Gente, fiquem ligados, por causa daqui a um caso, algumas das minhas vai ter a sala, ok? Eu já acabei a minha casa, nunca vi completamente, só faltam algumas coisinhas, mas eu vou terminar as coisinhas com vocês. Fiquem ligados, eu tô muito feliz, muito obrigada por dois. Eu conheço a primeira inscrita, que se chama Elie, é uma menina. O segundo eu não sei, mas eu tô feliz, gente, por favor, seja uma raposa e um raposo na vida. Se vocês chegaram a 40 inscritos, a 40, ou 3, ou 10, eu juro que eu faço um vídeo, eu vou... Vou fazer minhas unhas e vou pintar meu cabelo, promessa. Beleza? Um beijo e tchau! Tchau!